Se o Independência estiver disponível, eu acerto com o Cruzeiro, ele joga. Isso aí eu já combinei com o Gabriel, eu tenho interesse que ele jogue, eu não tenho nenhuma dificuldade com isso, tanto é que jogou lá um tempo grande, se tiver disponível e não for coincidir com a América, ele joga, isso aí não é problema. O que eu não posso é prejudicar o meu jogo, certo? Se tiver 48 horas de um jogo para o outro, não vejo problema nenhum. Se for na véspera, aí tem que ser avaliado por causa do gramado, mas se for 48 horas a gente recupera tranquilamente.